Opa Opa Bom dia Bua, dá para o pescoço que não tá? Não, 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 não Não tem para entrar Eu sei o que é É o fresca? Uma coisa bebe Bora, bora Joinha É É É É Vai, Zão Opa Don't be white and go far situating me Don't be white and get right and you're lighting it Oh, white and get off to really wait Oh, we're a rock too We're a rock too We're a rock too Try, wanna try To mimic your day Or be bad Try toят things Burnt We're a rock too